E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champion Depois de muito tempo sem trazer esse vídeo, mas é isso que eu vim trazer Porque eu atualizei o Watch Pack do Pokémon Champion os dois Porque conforme saiu a nova atualização, então já conversamos lá com o pessoal da Brec Com o Edu lá e com o Mycola, falando lá o mano, toizamos o trem, toizamos o trem E agora o Tabala E eu conversei com ele também sobre os Pokémon iniciais Porque, como pode dizer pra vocês, entrou três Pokémon novos iniciais O Diágua, o Frog, que ele vira o Greninja Aí entrou o Chespin, que é o que eu tô, que vira lá, eu esqueci o nome do outro lá, não lembro E também tem o que vira o Delphox, que é aquele outro lá de fogo Enfim, e aí eu falei ó, no momento lá no site lá do Pixelmon não tá falando aonde spawn esses Pokémon Bora começar então com o inicial Aí vocês falam, nossa Scamera, por que você não começou com o Evolipo Greninja, você é burro Aí ele falou que não, que cada um tinha que começar com o mesmo elemento que começou E eu comecei com o elemento grama, então logo eu tenho que começar com esse aqui Mas ele é um Pokémon muito forte, pra quem não sabe o Ash tava usando bastante Esse Pokémon, ele é bem forte mesmo o Chespin, ele é um Pokémon que tanca bastante Só que aqui, tipo, o mesmo tempo que o Azar é o mesmo tempo sorte Porque ele veio Adamant Porém, ele é melhor Insp, 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 alguma coisa assim, que é o que aumenta a defesa Aumenta, na verdade não aumenta nada se eu não me engano ele Mas é bom porque ele é bom pra focar em defesa também Porque ele é um Pokémon que tanca bastante e tem um dano base razoável Mas veio Adamant, então eu pensei assim Ah, já que veio Adamant, vamos focar o dano dele então Vamos focar no dano E aqui, mano, já podem ver alguns Pokémon novos, mano Olha isso, esse Pokémon aqui é elétrico Caraca, mano, sabe que veio o Politério? Politério eu acho que já tem já, né, mano? Politério é um Pokémon bom, eu tô pensando em fazer um E o que eu vou dizer pra vocês? Eu quero evoluir esse Pokémon aqui e ver, mano Porque eu vi que o Gyarados também mudou Eu mudou, tipo, eu vi só alguns vídeos do... Como assim? Spawnou um lendário Em Raver Biome Oh, é algum lendário novo esse trem aqui Oxe Oxe Mano, que lendário louco é esse? Com certeza já tem alguém atrás desse lendário Deixa eu vir aqui e trocar pro Gyar Depois nós ver, eu quero ver se eu consigo ir atrás desse lendário River Biome Eu não sei que Biome é esse, mano Eu sei que... Não tem ninguém, já saiu todo mundo aqui do... Oh, Sun Tenon! Eu gosto muito desse Pokémon Mas enfim, vamos... Mano, eu não sei que Bioma louco é esse Galera, que Bioma louco é esse? Depois eu vou procurar River Biome Eu não sei... Eu não sei... Que Bioma doido é esse? Oxe Será que nós conseguimos achar? Tô muito curioso Pra saber, será que é voador? Eu acho que não Porque, tipo, eu nunca vi esse lendário Então, provavelmente não é um lendário voador Mas... Então se ele spawnou, ele spawnou no chão Mas eu não sei Oxe Nossa Onde será que tá esse trem? Eu tô com... Apesar de, tipo, eu não vou usar lendário Mas eu queria pelo menos saber Que lendário é esse? Que curioso Peraí, eu te... Tive uma ideia Humor? 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 Sei que está aí Então... Vê pra mim qual bioma é esse? Bioma... River Biome Do Pixelmon River Biome Pesquisa no... No Pixelmon River Biome E vê que lendário que é Eu tenho pavô River, caso não chave R, I, V, I, R, caso não Humor é que eu tô pra tirar Tudo bem Vê no Pixelmon, por favor Que duro Humor? Bom, galerinha Eu não descobri É... Não consegui achar, nesse caso Esse novo lendário Perdemo um novo lendário aí Mas não tem problema Não tem problema Eu perguntei pra... Pra Duda Pra ver se você conta Acho, não sei se eu vou por no vídeo A parte dela falou Mas enfim É... Eu perguntei Falei pra ela pesquisar pra mim Enquanto eu ficava voando aqui Pra ver se eu não achava E tipo Era o Azelf Né? Ou o Luxor Ou o Luxor Desculpa Eu não... Eu não tô com nem pronunciar o nome deles Mas enfim Aqueles três Pokémon lendários Bonitinhos e fofinhos Mas enfim É... River Biome seria o quê? Seria tipo o Hill E... Mas é na Lend Então... Pelo... Tipo que eu entendi Eles spawnam próximo a Hills Mas eu não achei nada Tá ligado? Então... Tipo eu não sei muito bem Como que é o spawn disso Porque eu não vi Aonde que eles iam spawnar Que local Se é próximo a X coisa Ou próximo Y coisa Eu não sei Eu só sei que... Que eu não achei E eu tô bolado Porque nós perdeu Um lendário Bão Tipo... Um lendário É... Mas não tem problema Galinha não tem problema Porque vamos unpacking Um dos nossos novos Pokémons Então acabou Perdemos o nosso lendário Eu não sei qual que era Se era o Azel Se era os Latias Eu não sei muito bem Mas... Acabou Que nós perdeu Mas não tem problema Nós... Eu não vou usar lendário mesmo Eu ia capturar Só por bonito Porque eu não pretendo usar lendário Como vocês sabem Eu não quero usar lendário É... Talvez eu monte um time de lendário Zika aí Eu acho que seja bom Mas eu não vou usar lendário Como vocês sabem Essa é meu novo lema Nada de lendário Porque aqui nós é tipo Eu sou o Skycash Não usamos lendário não Eu só uso Pokémons normais mesmo E semis lendários Yeah Mas enfim Eu quero unpacking meu Sherspin Pra evoluir ele Pra ver como que é ele Mano No jogo Porque ver em vídeo é uma coisa Mas ver você jogando Fih Quando você ver jogando É totalmente outra coisa Tá ligado É uma coisa mais boa Mais satisfatória Mais... Tudo mais Entendeu Então vamos... Olha, o Gliscor continua bugado Do mesmo, gente Não voa, não anda Não sai do lugar Aí a galera pensa que... Nossa, ela tá cheatando ele Vamos, estamos cheatando muito É... Deixa eu ver aqui Cadê meu Rowdown Meu boladão Acho que eu já expliquei pra você, né Sobre o começo Que cada um vai poder começar Com os três novos iniciais Um dos três É conforme o elemento Que você começou Ele começa o level 5 E blá, blá, blá E blá, blá, blá Caso eu não tenha falado Agora vocês já sabem Mano, sabe o que eu tô ansioso? É que... Logo, logo Vem as Mega Evolução Tá ligado? Eu acho que vai ser muito ziga Imagina um Mega Howdown É louco, tio Cara, é muito, muito Vai ser muito ziga Quando vem as Mega Evolução, velho Acho que vai ser tipo Uma nova repaginada Pro Pixelmon Tá ligado? Acho que vai voltar tipo Com força bruta total mesmo Aí vai ser louco, mano Vai dar pra fazer muita coisa da hora mesmo Você acha que esse ano sai Mega Evolução No Pixelmon? Comenta aí Se você acha que vai sair ou não Vai que sai, né Nós não sabemos Talvez saia, talvez não É uma dúvida aí Crucial Que nós não sabemos Eu não vou usar ele em cima No combo Pra esse Pra esse doidinho aqui Eu vou usar um outro Moveset pra ele Que eu acho que vai ficar melhor Ah, eu não vi Eu não vi Também não vou usar isso aqui É... Vamos aqui Qual que Pokémon é? Esse é um Lugia É Lugia nós Arrebenta mesmo Que não arrebenta tudo Tem aqui Lugia Agora Lugia nós dá um Render Power E já acabamos com ele Beleza Leva 23 Mano, eu só quero evoluir Esse Pokémon Eu só quero deixar ele Evoluidinho, bonitinho Eu não sei que level Eu acho que deve ser level 36 Normalmente os iniciais São level 36 Que evoluem Então Só esperar pegar aqui O level 36 E ficar Bão De novo Rapidão pegar o level 36 Já tá level Opa, já tá evoluindo Já a primeira vez Vamos ver como que ele vai ficar Nossa, agora tá melhor Pra evolução, né Agora você vê o Pokémon Antes você nem via Vê se dá pra mexer Nossa, eu nem, olha que bonitinho Eu nem vi como ele era Ah, fi Agora já era Agora já foi Agora vai ser meu Não tem problema Ai, ô parça Ih, chora, maluco Tá me evoluindo aqui, moleque Deixa eu ver como que ele ficou Não, isso que eu tenho que ver Qualigdin Não, não Rodão Rodão, Rodão Você respeita Vê o que isso aqui parece Me desculpa, amor Mas eu preciso Fazer isso Me perdoa Mas ele é macho Não tem problema Vai ser Dudão Ela vai ficar muito pistola Ela vai ficar muito pistola Vale o tempo Me desculpa Mas me lembro Não, calma, calma Antes de eu fazer isso, galera Eu preciso que vocês dão muito RT nisso Vou lá no meu Twitter E procure isso aqui E dê muito RT Calma Vocês vão entender Quando eu fazer isso Fica parado, seu filho da mãe Fica parado Eu ordeno que você pare Fica dançando na minha frente aqui Pronto Vocês vão lá no meu Twitter Tá aí na descrição E dê um RT lá E comenta lá Quem comentar Eu vou dar um like Boladão lá E o comentário mais bonitinho Eu vou comentar também Vou responder Porque eu sou bom Então corre lá, mano Corre lá no meu Twitter Desculpa Mas eu não podia perder isso Na moral Enfim, vamos voltar ao foco aqui Que nós temos que arrebentar Esses bichos aqui, mano Já arrebentamos um Vamos continuar arrebentando aqui, mano Vamos continuar arrebentando aqui Que nós não podemos perder tempo Não, eu não quero esse golpe não, mano Será que eu pego o level 33? Não, eu já pego o level 36 Ele já consegue Ó, meu Gerdos Vai ver que meu Gerdos Apareceu aqui Não, calma Calma, calma Nossa, o Gerdos Tá bonito, hein Não quero falar nada Não, vamos dar um bisu No Gerdos aqui Olha Ficou desbonitão Olha isso Agora sim, mano Tá aparecendo um Gerdos Tá muito bonito, velho Eu só preciso arrumar Alguns outros Pokémon Porque, né Tem uns Pokémon Que tão muito bonitos Comparado Alguns aí, né Meu parça Mas enfim, galerinha Vamos ali recuperar a vida E não é preciso fazer agora Uma nova jornada Do Pokémon Champion Que é capturar os novos Pokémon Primeiro Não é preciso ir atrás Do Greninja Porque, tipo, Greninja Eu tenho uma estratégia Muito importante Que eu vou usar com Greninja Que eu creio eu Que vai dar certo No Pixelmon Então eu tenho que Pensar muito bem Onde eu vou achar ele Mas fora que tem o Do Tox Tem uns outros Pokémon aí Muito, muito bons Que eu quero muito Capturar eles Então vai sair A caça proibida Vocês vão entender Nos próximos episódios Vocês vão começar A entender O que eu quero dizer com isso E talvez, galerinha Comenta aí Se vocês quiserem Eu faço um time de lendário Um time que encaixa Alguns lendários aí Mas, lembrando Eu não vou usar lendário Eu só vou fazer Só pra vocês saberem Se vocês quiserem usar No time de vocês Enfim Lembrando que aqui No Pokémon Champion Eu não dou dicas Só de como Só usar no Pixelmon E sim também Nos outros Pokémon Eu também tenho Minha série de Pokémon Shadow Então dá uma conferida Que ela é super legal Eu estou fazendo Uma nova série lá Que é A Elite 4 Que tá bem bacaninha Já saiu o primeiro episódio Então corre lá, beleza? Vai tá aparecendo um card Aqui em cima também Aí você pode ir lá Pode pausar E assistir lá Ou terminar assistindo aqui Depois vai lá Enfim Vamos voltar aqui Que nós temos que deixar O nosso Pokémon level bão Level bão Pra ele evoluir Pra última evolução dele E nós ver como é que ele fica Aí depois eu boto ele Nível 100 E nós ficamos felizão da vida Deixa eu só dar aqui Já um super efetivo Nem vi que level ele tá Já pulamos rápido aqui mesmo Porque nós é bem desses Level ele tá De novo eu não vi Level 25 Ok Ok Acho que só mais Só mais dessa vez Que eu já vou ganhar o suficiente Pra ir sair evoluindo ele E ficar bem suavão O que que já vai pro 27? Hum Não Não vou usar esse aqui É um célebre Ah Será que eu vou dar um fire aqui mesmo Porque eu sou bem desses Hum Um mil Mil vou dar um dark Porque eu sou bem desses Ah Vou usar um dark aqui também Porque né A gente só quer eliminar aqui Mano Não quer parar não Beleza 10 10 Beleza Consegui aqui Porque ele vai pra level 39 Já é o suficiente Pra ele estar evoluindo Adeus Dudão Gostei desse nick Se de bom Vou deixar ele Vou deixar ele por enquanto Nesse lugar aqui É Beleza Tá evoluindo Ah Moleque Tá evoluindo Tá evoluindo É Esse nick ficou muito engraçado Na moral Vamos ver como ele vai ficar Vamos ver se ele é bonito mesmo Vamos olhar todas as As coisas dele Pra ver se ele é bonito Vamos ver aqui É Nossa Tá crescendo ele Tá crescendo Nossa Ele é gigante Deixa eu ver Ih Moleque Caraca Eu tô pensando em montar o time do Ash Mano Pegar alguns Pokémon do Ash Porque agora ficou consigo Olha que bonito que ficou mano Tá muito bonito Nossa mano Olha Olha só Que louco Que louco Vamos ver como é que ele tá mano Como é que ele tá Olha ele tem um Nossa Ele tem uma defesa Ah Tem um É louco tio O ataque dele tá vindo bala Nossa Ele tem uma defesa Pior que ele fica só em mó defesa Olha que bonito Caraca Esse Pokémon que é bom pra defesa É Infelizmente não pegamos o impeachment dele Pra ele ficar como defesa Né Se nós conseguisse Ele ficar Muito Muito zica Que daí dá pra fazer um Pokémon totalmente defensivo Ele ser a front line Do meu time Front line Eu quero dizer um Pokémon que vai ficar A frente Do meu time Ele que vai aguentar a pancada Quando eu precisar Não sei se vai poder usar revive essas coisas Ou mais quando eu precisar Fazer alguma coisinha Pensar no que eu devo fazer Ou quando eu não tenho escolha Enfim Ele é a front line Ele que vai aguentar a maioria das Pancada É É Mas enfim Além de eu do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão Porque agora nós tem muito Muito Mas muito novos Pokémons Pra estar capturando aí Já porque a nova atualização Essa foi uma das atualizações Mais grandes Que teve no Pixelmon Porque tem muito Pokémon novo Tem iniciais novos Tem lendários novos Tem muita coisa nova Vocês já viram Que muito pessoal fez review aí Eu não fiz porque Ah, sei lá Eu não quis fazer Mas enfim Eu espero do fundo do coração Se você gostou Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Não esqueça de dar clicando aí Nos outros vídeos Que vai estar aparecendo na tela Se inscrever também Clicar no sininho E não perder o vídeo De meu pico Esquecadinho Mas nessa Falou e Fui Yes E não perder o vídeo